Oi gente, tudo bem com vocês? Um vídeo no meio da semana, bem rapidinho, mas é um vídeo bem curioso, é sobre uma máscara magnética, é uma máscara normal, essas máscaras assim, para renovar a pele, minimizar os poros, mas que retira com ímã, isso mesmo, ímã, e foi há pouco tempo que eu fiquei sabendo dessa novidade no mercado, não é bem novidade, mas fiquei sabendo dessas máscaras, foi graças a K, beijo K, a Mila Cabral, do canal Vício Feminino, que ela me mostrou um vídeo, e eu fiquei, nossa, e eu pesquisei por aqui algum fornecedor, alguma loja que entregasse na internet, e achei uma, e não era bem da máscara, da marca que ela me mostrou, mas era uma semelhante, e que tinha alguns reviews positivos na internet, e eu resolvi comprar para testar, que é a Magic Mud Máscara, acho que não vai dar para ver, acho que agora deu, vou deixar o nome da máscara aqui na caixinha de informações, junto com o link do site Amazon, onde eu comprei, do vendedor e tal, esse aqui veio lá de Israel, primeira encomenda que vem de Israel para mim, eu achei, nossa, que legal, demorou mais ou menos sete dias, se não me engano, que eu comprei no finalzinho do mês de agosto, e chegou essa semana, e então eu já vim aqui para testar, por isso essa minha cara de tomei banho agora, mas eu vou testar a máscara com vocês, ela promete renovar a pele, renovar as células da pele, minimizar os poros, e limpar o excesso de oleosidade, purificar a pele, e acalmar a pele irritada, tem óleo de camomila, tem óleo de argã, tem óleo de abacate, olha, óleo que não falta. Vou deixar os ingredientes da máscara aqui, vou copiar tudo que está escrito aqui nessa caixa, e vamos testar então, nessa máscara que é diferentona, porque vem com imã, ela vem nessa caixa, né, é uma caixa grande, ó, nessa caixa aqui, vem esse potinho, esse potinho aqui que é bem pesado, é bem pesado mesmo, e é de rosquear, ela não vem muito limpinha, mas parece que ele já derramou um pouquinho durante a viagem, e ela é toda assim, cinza, toda cinza, o cheiro, o cheiro me lembra sabonete, sabonete? Me lembra sabonete, aquele sabonete, ó, gente, é bem normal de sujar, e ela vem também com um pedaço de imã, ela vem um imã assim, gente, se você não tiver esse imã na caixa, pode pegar algum imã que você tiver em casa, e tal, e vem também com uma pazinha, então, gente, achei a pazinha, que vem essa pazinha de plástico aqui na, com a caixinha, né, com o potinho, com o imã, e, bem, vamos passar então, ela é uma máscara assim, bem consistente, ó, ela demora pra cair, ó, é bem pegajoso, assim, quase não cai também, ela é bem, assim, grossa, e vamos ver então, vamos passar então aqui, ai, gente, vamos lá então, let's go, Nossa, é um cheiro de sabonete, sabonete normal, sabe, gente, sabonete, como, ah, lembrei, lembrei do que que é esse cheiro, sabe, não é propaganda nem nada, sabe, sabonete dove, então, tem cheiro de sabonete dove, hum, olha, ela é bem fácil de espalhar, gente, então, gente, é isso, consegui passar daquele jeito, né, mas, é o que deu pra fazer, então, vamos lá retirar, então, gente, eu coloquei o pedacinho de imã aqui, é, nesse lenço de papel, e vamos lá ver como é, deixei ele bem assim fininho, só mesmo pra ter onde segurar, porque, né, é, não é muito prático só o pedaço de imã, mas, vamos ver como é, chegar bem perto aqui, não se assustem, olha o imã, é, ele vai puxando, gente, ó, vocês podem ver, estou olhando aqui no visor, mas, ai, olha, gente, não é eu que esfreguei, ele que meio que puxa, ele, ele vem assim, mas, não é tão fácil como aparece na, na, naquele vídeo, sabe, que a gente vê na internet, mas, ele realmente puxa, só que é meio, não é muito prático, sabe, porque deve, ai, grudou agora, olha, se você puxar, assim, da pele, ele sai, ele sai, e parece, sim, que você nem sujou a pele, por isso que deve ser bastante, com bastante óleo também, né, pra facilitar, mas, olha, ele gruda tudo no, no lenço de papel, eu vou trocar o lenço de papel, né, porque, acho que já grudou bastante, é, não é muito prático, tá, gente, ó, aí ele sai assim, e você, ou se você tiver um plástico, mas, é o que tem aqui perto de mim, não pensei nas, na parte prática da coisa, confesso, então, olha, mais, mais um pouquinho aqui, troquei a lenço de papel, é, realmente, você sente o, o imã puxar, sabe, mas, não sei, sabe, eu esperava que, ele puxasse um pouquinho mais, da máscara, mas, olha, se você passar assim, ele vai saindo, como se nada estivesse acontecendo, ó, ele vai grudando no lenço, não é uma coisa que, nossa, você passa perto da pele e já puxa, não, você tem que meio que ir com calma, ó, ele vai grudando, ó, não é eu que tô forçando, não, tá, gente, deixa eu aqui trocar o, o papel, não sei se como eu vou poder mostrar, mas, ó, ele, 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 ó, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver, ó, se eu conseguir, eu faço um vídeo, um mini vídeo lá no Instagram, pra mostrar pra vocês, é, mais de pertinho, porque agora, de noite, assim, eu só queria, ó, como puxa, ele gruda tudo, ó, não sai, mas, é, gente, é diferentão, sabe, mas, o tempo que você perde, assim, tirando, e trocando o papel, ou, sei lá, nem que for, sabe, o plástico, mas, assim, eu já teria lavado o rosto, faz tempo, ai, sério, tô quase indo lá lavar o rosto, e tirar, eu acho que é recomendado passar um pouquinho menos, sendo que, olha, minha, minha camada não foi tão generosa, assim, ó, gente, ele gruda mesmo, acho que exagerei um pouco no nariz, nossa, gente, que trampo, hein, bem, vou tentar tirar como dá, vou acelerar, porque, né, ficar vendo, eu tentando tirar, a máscara magnética, tá, osso, então, foi isso, gente, essas foram as minhas primeiras impressões, dessa máscara, eu recomendo que você não passe uma camada muito grossa, passe uma camada bem fininha, bem fininha mesmo, porque senão você vai ter mais trabalho, né, não se empolgue, fala, ai, meu Deus, uma máscara magnética, passe pouquinho, uma camada bem fina, porque, senão, você não vai conseguir tirar muito fácil depois, igual aconteceu comigo, né, a louca da máscara magnética, já quer passar, já acha que vai, né, vai puxar, né, então, passe bem pouquinho, e, ó, ela deixa a pele hidratada, depois eu vou lavar tudo, mas, ela hidrata bastante, você sente, e, se você esfregar um pouquinho, acho que na hora de lavar com água, acho que vai fazer até uma esfoliação, porque tem os minerais, tem um pouco de argila, e, e vai esfoliar um pouquinho, mas, assim, não lave o rosto ainda, mas, eu sinto a minha pele hidratada, né, porque tem bastante óleos, na composição dessa máscara, e é isso, gente, o cheirinho de sabonete, é diferente, é, é meio trabalhoso, é, porque você vai ter que ir lavando, ou, é, não tem uma pia aqui perto, acho que se eu tivesse uma pia, ou uma, tivesse trazido uma bacia, ou, fizesse no meu banheiro mesmo, acho que dava mais certo, mas, assim, é, passe bem pouquinho, tá, um conselho que eu te dou, passe bem pouquinho, uma camada bem fina, aí, o imã vai que vai, né, tirar tudinho, mas se você passar uma máscara, uma camada muito generosa, né, que nem eu aqui, assim, vai demorar um pouquinho, vai dar mais trabalho, mas, então é isso, gente, valeu pela curiosidade, né, eu ainda pretendo testar outras máscaras magnéticas, mas, essa deu um pouco de trabalho, tá, se vocês comprarem, é, vale a pena, assim, pela curiosidade, mas, é, né, né, vamos ver as próximas máscaras, o que nos reserva, né, gente, é isso, muito obrigada por ter assistido, muito obrigada pelo carinho do último vídeo, obrigada pelos comentários, eu estou tentando, é, responder o que eu, o máximo que eu posso, é, me acompanhe lá no Instagram, né, e no Snapchat, que é tudo casinha rosa, e, vou tentar, é, gravar um mini vídeo, para deixar lá sobre essa máscara, para vocês verem realmente, que ele realmente puxa, né, a máscara, mas, e a camada foi um pouquinho mais, né, fininho, tá bom, gente, um beijo, Deus abençoe todo mundo, e até o próximo vídeo, tchau!